Ó, depois que eu faço a caminhada, eu dou uma paradinha aqui pra apreciar esse parque maravilhoso. E essa é a imagem que eu tenho, ó. E aí, o que que eu deparo sempre quando eu acabo a caminhada? É esse espaço gostoso que tem aqui no Moisés. Ali, ó. O coco mais gelado do Brasil, e é verdade, viu? Ele tem um sistema legal pra armazenar e gelar o coco. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Moisés, tô falando aqui que você tem o coco mais gelado do Brasil. É o mais gelado de Sorocaba, o mais gelado do Brasil, a melhor água de Sorocaba, só aqui que você encontra. Poco e sucos no Campolim. Fico feliz que você tomou conta do espaço aqui. Tô tentando. Tô tentando, tô tentando. Vamos deixar aqui, legal. Além do coco, o que que você tem mais aí? Suco natural, água de coco na garrafa, água de coco de um litro pra viagem. Suco aqui nós temos detox, detox verde, detox roxo, laranja com morango, laranja com acerola, abacaxi com hortelã. E o morangola, que é morango com graviola. Você tá todos os dias aqui no Campolim? Segunda a segunda, das nove às nove da noite. Ah, muito bem. Chama Kombi Sucos. Gés, conta pra mim. O que que é isso aqui? Como a gente é tudo apaixonado por pet, o que que eu fiz? Compramos essas vasilhas, temos um galão com água mineral aqui pra dar água pros pets. Então a pessoa vem aqui pra pista de caminhada, pega aqui com a gente a vasilha, que depois do uso ela é higienizada, entendeu? Pra dar água pro seu pet. Bem pensado. Inclusive tem de menino e de menina. Ah, nós pensamos em tudo, né? Olha lá que delícia, ó. Aí, tomou uma aguinha. Quer colocar pra ela? Opa! Aí vai dar também pra ela. Muito boa ideia, Moisés. Parabéns, Moisés. Valeu, obrigado. Valeu. Olha o espaço que ele tem aqui, ó. Botou umas cadeiras. Ficou muito legal o lugar, né? E tem essa imagem do parque aqui pra baixo pra você tomar uma água de coco e eliminar o lugar, né? E aí